Olá, eu sou o Douglas Lopes e esse é mais um Drops TN. E na manhã de hoje, um homem morreu após se afogar na praia de Ponta Negra. Segundo informações confirmadas pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia, o caso ocorreu por volta das 9h50 nas proximidades do Morro do Careca. O SAMU foi acionado e chegou a prestar os primeiros socorros. Porém, apesar das tentativas de reanimação, a vítima, identificada como Liedson André da Silva, de 42 anos, não resistiu. E a Justiça do Trabalho piorou quase R$ 6 milhões do ABC para que o clube pague dívidas trabalhistas com seis profissionais. Os recursos penhorados se destinam ao pagamento de ações trabalhistas do clube junto à Justiça do Trabalho. Neste processo, estão seis profissionais que atuaram no clube, sendo três jogadores. O Meia Maquilele, o volante Nem e o atacante Jeffinho. E falando novamente da Praia de Ponta Negra, a licitação para engorda desta depende da aprovação do plano de trabalho. De acordo com o titular da CINFRA, Carlson Gomes, a oitava versão do planejamento será enviada até esta quinta-feira e serão avaliados os detalhamentos referentes a duas das sete etapas do cronograma físico-financeiro da obra. E falando agora sobre política, Jair Renan Bolsonaro se tornou alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia do Distrito Federal. Dois endereços de Jair Renan foram visitados pelos agentes. Um apartamento em Santa Catarina e outro em área nobre de Brasília. Em total, a ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão. E agora falando sobre oportunidade. O Instituto Metrópole Digital abriu 39 vagas em projetos acadêmicos. A remuneração chega até R$ 5 mil. As vagas são para alunos de graduação e pós-graduação e para profissionais com pós-graduação concluída em diversos níveis, especialização, mestrado e doutorado, além de pesquisador docente. E esse foi mais um Drops TN. Para mais informações, você pode acessar o portal tribunadonorte.com.br para ficar melhor informado. É isso então? Valeu! Tchau!